E o nome desse é Vejo Brilho, viu? Vejo o brilho dos seus olhos Quando você olha pra mim E eu me lembro quanto tempo Nunca encontrei alguém assim E eu te juro, é sincero Esse amor que existe em mim Todo dia eu espero Que você ligue pra mim Mas você, não sei nem aí Vou sofrer sem você aqui E a galera vai cantar assim, ó Te amei, sempre fui fiel O nosso amor é tão lindo Te amei como a abelha amo mesmo Meus amorados sempre tão destino Te amei, sempre fui fiel O nosso amor é tão lindo Te amei como a abelha amo mesmo Meus amorados sempre tão destino E aí, desse sucesso Alô pra Hugo Sousa Aquele abraço, Guiô Neide Alô, Hugo Aquele abraço pra você, meu amigo Vejo o brilho dos seus olhos Quando você olha pra mim E eu me lembro quanto tempo Nunca encontrei alguém assim E eu te juro, é sincero Esse amor que existe em mim Todo dia eu espero Que você ligue pra mim Mas você, não sei nem aí Vou sofrer sem você aqui Te amei, sempre fui fiel O nosso amor é tão lindo Te amei como a abelha amo mesmo Meus amorados sempre tão destino Te amei, sempre fui fiel O nosso amor é tão lindo Te amei como a abelha amo mesmo Meus amorados sempre tão destino E aí, com um abraço muito especial Pra toda a galera massa Do Tom Uime Aquele abraço pra vocês Galera do Cajueiro E Novo Cajueiro Aquele abraço Galera do Cedro Aquele abraço pra vocês